Música Começando mais uma edição aqui do Giro de Notícias, hoje é dia 4 de setembro de 2018 A partir de agora as principais notícias da nossa cidade e da nossa região Nesta terça-feira gostosa e claro você participando através do nosso WhatsApp Vamos colocar aqui o número para você participar É esse aqui que está aparecendo na sua tela Clique aí no gostei, clique também no sininho para você receber sempre as notificações de novos vídeos postados aqui no nosso canal E se inscreva nele, tá bom? Se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias Vamos com as principais manchetes aqui dos jornais da nossa região Começando pelo Jornal Diário de Santa Bárbara do Oeste Onde destaca campanha pedágio na SP 304 Não ganha as ruas da região É a principal manchete de hoje do Jornal Diário Tá aqui ó E agora vamos para o Todo Dia de Americana Só quatro cidades batem meta da educação na RMC Manchete principal aqui do Jornal Todo Dia Vamos lá então com as notícias aqui da nossa cidade, da nossa região Olha, hoje terça-feira tem doação de sangue aqui em Santa Bárbara do Oeste A campanha de doação e também do cadastro de doação para a medula óssea aqui em Santa Bárbara do Oeste A ação acontece das nove da manhã até o meio-dia Além do Lions Club Centro, que fica na Rua dos Antúrios, número 96, no Jardim Doce Podem doar todas as pessoas que estiverem dentro dos requisitos A campanha de doação de sangue é uma parceria do Hemocentro da Unicamp E da Secretaria de Saúde, com apoio dos Lions Clubes, Santa Bárbara Centro e também Pérola Vamos falar do desaparecimento do jovem Andrei Jesus de Oliveira Francisco, de 18 anos Hoje faz cinco dias que ele está desaparecido Familiares estão preocupados, é esse que está aparecendo nas imagens Pode deixar as imagens para a gente aí, para a gente divulgar, repercutir ainda mais esse assunto Mãe desesperada, aflita com o seu desaparecimento Ele desapareceu na última quinta-feira Ele saiu do trabalho à noite, voltou para casa, mas não foi mais visto Ele morava sozinho, trabalhava numa pizzaria à noite como entregador E durante o dia, numa padaria aqui em Santa Bárbara do Oeste Como ele não foi trabalhar no dia seguinte, nesta padaria O chefe dele achou estranho, foi até a sua residência E encontrou o portão destrancado e a chave ainda estava no cadeado Nada havia sido roubado na residência de Andrei E o estranho é que as luzes estavam acesas Olha, se você tiver alguma notícia do paradeiro, informações sobre esse jovem Está aí as fotos, nós estamos divulgando hoje aqui no Giro de Notícias Família muito preocupada mesmo, viu gente? A polícia agora busca informações Qualquer notícia você pode entrar em contato pelo telefone que é o Disque Denúncia O 181 ou também através desse telefone que a gente vai colocar aqui na tela agora É o 994039868 994039868 Andrei que era muito conhecido, é muito conhecido aqui em Santa Bárbara do Oeste Porque ele trabalhava também, fazia bicos aos domingos na Feira Central aqui de Santa Bárbara E estava aí todo feliz, tinha voltado com a namorada E agora a família preocupada com a situação Não se tem notícia dele desde o dia 30 Hoje então, fazem aí 5 dias que ele está desaparecido Então se você puder compartilhar o vídeo de hoje aqui do SB Notícias Do nosso Giro de Notícias Participe, vamos tentar encontrar aí o Andrei que está desaparecido Se você tiver alguma informação, também tem o nosso WhatsApp Você pode participar, interaja junto com a gente através das redes sociais Bom, o Giro de Notícias vai ficando por aqui De volta amanhã, quarta-feira Desejo para você uma ótima terça E até amanhã então Tchau 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 Tchau